É muito comum no nosso dia a dia de trabalho ou durante o provisionamento de uma rede nova nos depararmos com a situação que temos diversos suítes espalhados espalhados seja pela sua empresa, seja pela sua faculdade ou mesmo pelo provedor de internet e você tem que acessar cada um desses suítes, seja SSH ou Web, dependendo do seu suíte para configurar muitas vezes as mesmas VLANs em cada um deles é algo muito trabalhoso e às vezes vai contar muito do seu tempo Então a ideia do vídeo de hoje é a gente demonstrar aqui como automatizar esse processo de acessar o suíte, configurar as VLANs nele, partir para o próximo suíte, configurar as VLANs nele e assim sucessivamente O meu nome é Matheus e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar a você como fazer esse processo de automatização através do Python para a gente continuar aqui o nosso mini curso de Python para engenheiros de rede A gente vai iniciar nosso vídeo de hoje demonstrando a topologia que a gente vai trabalhar Se vocês repararem aqui, a topologia não é muito diferente do que a gente tem visto até agora até porque a única diferença é que a gente adicionou apenas dois suítes o suíte 2 e o suíte 3 aqui embaixo do suíte 1 Ao decorrer do nosso vídeo a gente vai configurar os enderezes IP o 981899, o 98 e o 97 aqui no nosso suíte demonstrando isso tudo, lógico que é manualmente porém a gente vai utilizar esses enderezes IP no nosso código Python para poder fazer um acesso em cada um deles Então qual que é a ideia do código que a gente quer trabalhar? A gente tem que criar, se vocês lembrarem das últimas aulas a gente setava lá em host o endereço IP do equipamento que a gente queria acessar Daí agora a gente vai fazer um pouco diferente a gente precisa criar uma lista de endereços IPs por exemplo 99, 98 e 97 e através dessa lista a gente poder fazer o acesso em cada um deles para poder fazer as configurações de VLAN Então para isso a gente já vai iniciar aqui com o new file para entender um pouco melhor do que a gente vai fazer Já que a ideia é a gente configurar uma lista ou seja, uma lista de endereços IPs de cada um dos nossos suítes de modo que o nosso código vai lendo cada ponto dessa lista acessando os equipamentos e configurando o que a gente quer Então primeiro vamos trabalhar com um pouquinho de listas em Python A gente pode criar uma lista da seguinte forma Vocês podem botar aqui 19818099, 19818098 e 19818097 Não se preocupem com isso agora que a gente vai falar mais de listas mais lá na frente Isso aqui é só um exemplo para a gente ver como que a gente vai fazer uma leitura de um arquivo que vai ser basicamente uma lista de endereços IP Então eu vou vir aqui F E através dessa lista a gente por exemplo pode também trabalhar no que a gente chamou de for nas últimas aulas Vamos lá no for Onde cada ponto dessa lista aqui representa endereço IP Então a nossa variável do for vai ser o IP In F Porque o F é a nossa variável representante na lista Olha só como que vai ficar o resultado desse código Então print IP Vamos fazer um run Vamos botar aqui teste list Vamos ver como é que olha só Então eu criei uma lista com os endereços IPs dos meus suítes E mandei printar essa lista É só um exemplo básico O que eu quero fazer agora? As vezes ficar escrevendo manualmente cada endereço IP aqui Fica meio trabalhoso Então a galera principalmente do monitoramento Geralmente eles passam uma lista no Excel Então você pode pegar essa lista no Excel e jogar no Notepad Então Notepad++ aqui Vou pegar o Notepad++ Deixa eu acessar ele aqui Estou com o Notepad aqui A gente vai pegar e colocar dentro do meu Notepad Os endereços IP do meu suítes O 9818 099 O 98 E o 97 Então a gente criou aqui um Vai criar um TXT Como se fosse uma lista dos meus endereços IP Então eu vou botar aqui para salvar E vou botar o nome desse arquivo de MySuite MySuite Criei o meu arquivo Que contém uma lista dos meus endereços IP E agora eu vou voltar lá no meu código Python Agora eu quero que o meu código Python Faça uma leitura desse arquivo de TXT E print para mim Por quê? Porque lá na frente a gente vai fazer o mesmo processo de leitura desse TXT Para poder fazer com que o nosso código acesse cada suítes separadamente Então vamos lá Eu vou apagar aqui minha lista E ao invés de eu escrever cada endereço IP manualmente aqui Eu vou fazer uma função de Open Um comando de Open aqui no meu Python E vou botar aqui o meu nome de arquivo de TXT Que é o MySuite Ponto TXT Feito isso O que que eu posso fazer agora? Eu não posso printar o IP Porque agora eu estou lendo um arquivo E não uma lista propriamente dita Então eu simplesmente vou vir aqui E vou fazer um F.read Já a gente vai trabalhar com essa variável de IP E olha só o resultado que eu tenho Beleza? Eu criei então um arquivo Dentro desse arquivo eu coloquei todos os meus IPs E mandei ler o meu Python O meu código de Python Ler esse arquivo contendo esses endereços IPs A gente pode aprimorar um pouco mais aqui E fazer da seguinte forma A gente pode fazer um print Continuar no print Configurando O switch E aqui na frente a gente vai colocar O endereço IP dele Só para quando a gente estiver rodando o nosso código Ele ficar mais legal de aparecer Então vamos lá Então a gente está rodando aqui E olha só que legal Configurando o switch Switch 1.9, 1.98 e 1.97 Perceba que aqui ele pulou 1 Mas eu sei o que aconteceu Vamos analisar aqui o nosso arquivo E eu acho que eu pulei uma linha Olha só Eu pulei uma linha Eu vou voltar aqui E vou dar um save Pronto Vamos voltar no nosso código E rodar ele novamente Olha só 9.9, 9.8 e 9.7 Então qual que é a ideia aqui Quando a gente terminar o nosso código Que ele vai aparecer para a gente Configurando o switch 9.9 Aqui embaixo ele configura o switch 9.9 Depois configurando o switch 9.8 As configurações embaixo Depois o 9.7 E assim sucessivamente Perceba que ele está pulando essa linha aqui Está ficando um pouquinho feio A gente pode consertar assim A gente pode vir aqui E botar um ip Igual a ip Opa ip Igual a ip.strip Isso aqui vai resolver esse problema Vamos rodar aqui novamente E olha lá Legal Está mais bonitinho dessa forma Então agora A gente vai trabalhar em cima Desse código que a gente acabou de fazer De leitura Com o código que a gente viu Nas últimas aulas Então eu vou abrir aqui também O nosso último código Com python De velãs Nosso último não Nosso penúltimo código O que a gente vai trabalhar A gente vai fazer um merge Aqui Desse código Com esse que a gente está fazendo aqui Que a gente já viu um pouco Sobre for E agora a gente vai pegar for E vai pegar leitura de arquivo E vai pegar o acesso telnet Nos nossos equipamentos Então como que a gente vai alterar Cada um desses códigos aqui Vamos lá então Eu vou criar um novo Só para a gente copiar e colar aqui Sei que está com muita aba aberta galera Mas é só para a gente fazer um backup Então copiei o nosso de velã Vou tirar daqui Vou fazer um novo aqui E aí a gente vai transferir Esse código para cá Certo? E a gente vai trabalhar Em cima deles aqui Vocês podem perceber Que o nosso exemplo Vai ser bastante simples Porque é basicamente Um merge de um código no outro Por exemplo No nosso código aqui da lista De abrir o arquivo De txt A gente precisa de acessar telnet Os nossos equipamentos Então vamos Importar aqui As bibliotecas de telnet E getpass Da mesma forma A gente precisa aqui Dos parâmetros de host De usuário E de senha Isso não muda Porque a gente precisa também Digitar as credenciais Com a única diferença Que o nosso host aqui Ele vai ser variável Ele não vai ser apenas um host Ele vai ser vários hosts Então aqui eu vou botar apenas Local host Para ficar bonito Então apenas para declarar Nossa variável Aqui embaixo A gente já viu Que é a leitura De um arquivo E aqui dentro Vai ser o nosso for Que vocês estão vendo Aqui ó Estou configurando Esse switch Vocês perceberam Que ele foi apenas 99 Depois o 98 Depois o 97 O que isso significa? Isso significa Que todos esses parâmetros Aqui embaixo Eles tem que ficar Dentro do nosso for Por que? Todos esses parâmetros Até aqui Até no telnet Porque todos esses parâmetros Aqui embaixo É claro Eles vão ter que ser digitados Em cada equipamento E esses parâmetros aqui Vão ir mudando Por que? Porque o nosso host Vai mudando Como que a gente faz isso? A gente percebeu Que o nosso endereço IP Que ele ia 99 98 97 9,5 Então o que a gente Pode utilizar? A gente pode utilizar Aqui o host Olha só Que a gente estava Aqui em cima É igual Ao endereço IP Por que? Conforme o nosso for Vai fazendo a estrutura De repetição O nosso endereço IP Vai mudando E ele vai mudando Porque ele vai fazendo A leitura No nosso arquivo De txt Aqui Então agora A gente pega aqui O nosso parâmetro De tn Ou seja Telnet no host Lembrando que o host Vai ir alterando E daqui pra baixo Pessoal É só Copy e paste Então o username Depois aqui O nosso parâmetro De users Que definimos Ali em cima Depois password A única coisa Que vocês tem Que se atentar Pessoal É a indentação O alinhamento Do seu código Perceba que a ideia Vai fazendo Um alinhamento Perfeito aqui Em cada ponto E quando vocês vão Colocando aqui Outros parâmetros Também tem que Fazer um alinhamento A gente vai fazendo Vai fazer uma aula Só pra definir Essa parte de alinhamento Perceba que tem Um if aqui Que é uma condicional A gente vai falar disso Em outros vídeos Mas dentro da condicional Um outro alinhamento Uma outra indentação Então perceba Que é aqui Que acabou Esse bloco De código Aqui Eu já voltei Pro alinhamento Inicial E é aqui Dentro do alinhamento Inicial Que a gente vai fazer As configurações Vou botar aqui Vou fazer um copy e paste Aqui Que a gente já Já deixa no esquema Vocês podem vir aqui Selecionar tudo E apertar um tab Ele faz o alinhamento Já automático Olha só que legal Beleza Vou dar um enter Aqui E finalizar Percebam galera Que o código final Nosso aqui É basicamente O mesmo Desse código Aqui Com a única diferença Que a gente colocou Essa estrutura Aqui de Configurações Dentro de uma Estrutura de repetição Então isso significa Que conforme O nosso for Vai passando A limpa Aqui no nosso arquivo De mais suítes Que contém Nossos endereços IPs Ele vai acessar Aqui o IP tal Configurando IP tal Acesso Senha E digitar Todos esses comandos Aqui em cada um Desses suítes E vamos ver Então Se o nosso código Vai funcionar Perfeitamente Eu fiz uma besteira Aqui pessoal Então eu só vou Apenas copiar Isso daqui E jogar pra cá Porque aqui Que é o nosso Código novo E esse aqui É o nosso de teste Então eu vou fechar Não preciso mais dele E a gente vai testar Esse cara Aqui Vou fazer um Run RunModel Eu não vou rodar Ele aqui ainda Eu apenas vou Cancelar aqui Eu vou apenas Salvar ele Primeiro Eu vou dar um Save E vou botar aqui Script Config VLAN Não pro loop Dessa vez A gente está Abrindo Arquivos Então eu vou dar Um save Não vou rodar ele ainda Porque a gente vai Precisar de configurar Cada suíte Pra acesso A internet Lembre-se disso Então vamos lá Vou acessar O nosso suíte Aqui Então Perceba que eles Estão sem configuração De VLAN Nenhum Show VLAN Brief Vou apertar Aqui no suíte 2 Aqui também Show VLAN Brief Pode ver Que não tem nada A gente vai partir Para as configurações Dele Eu já vou deixar A configuração Dele pronta Para vocês Aqui na descrição Basta vocês Copiarem E colarem Então vamos lá Vou dar um Confitei Aqui no primeiro Suíte Write Perceba que eu já Configurei o suíte 1 Com o endereço P99 Vamos lá Para o suíte 2 Com o endereço P99 Vamos acessar ele Aqui Ele já está Aqui embaixo Então para o 98 Confitei Endereço P98 E o suíte 3 99 Vamos pegar ele Aqui também Pronto Já configuramos Já configuramos Os nossos equipamentos Você pode testar Do seu PC Se está funcionando O ping Entre eles Então Ping 9818 099 Vamos ver se ele vai responder Já está respondendo Legal O 98 Também Ele vai demorar Um pouquinho Um pouquinho Para responder Mas ele vai acabar Respondendo Também Por causa do ARP Essas coisas Todas Aí Legal Não vou deixar O 997 Que a gente sabe Que ele vai responder Então vamos voltar No nosso código E vamos ver Se ele está Funcionando Perfeitamente Antes de a gente Rodar ele Vou deixar apenas Uma descrição Aqui Para facilitar No momento De você ler Quando você estiver Fazendo sua configuração Então posso colocar Aqui por exemplo Um comentário Comentário serve Mais para Ajuda mesmo De você Daqui a futuramente For ler o código Que você está fazendo Entender o que Aquele bloco De codificação Significa Então Start VLAN Configuration Só para organização Mesmo Tá galera Então Start VLAN Configuration A gente pode Botar aqui Só isso mesmo Que eu acho Pertinente A gente vai fazer Um run E vamos ver Se o bagulho Vai funcionar Beleza Me pediu a senha Vou botar aqui Cisco E a minha senha Cisco Então olha lá Configurando O 99 Olha Já configurou O primeiro Opa O segundo E vamos ver Se ele vai configurar O terceiro Configurou O terceiro Vamos dar uma olhada Aqui no output Aqui Ele acessou O meu primeiro switch Configurando O switch 99 Entrou dentro dele Meteu todas As VLANs Aqui Depois acessou O meu 98 Puff Colocou todas As VLANs E o 97 Puff Mesma coisa Com apenas um Comandozinho Um botãozinho A gente configurou Três switches Ao mesmo tempo Se a gente acessar Cada um deles Aqui E dar um Show VLAN Brief Show VLAN Brief A gente vê Que as configurações Estão de acordo Com o que a gente Mandou E agora Vamos implementar Um pouco mais O nosso código Adicionando também Um for Aqui Para a gente configurar Mais VLANs Ao mesmo tempo Mas isso vai ser Para os próximos capítulos Aqui do nosso Minicurso E Bom galera No vídeo de hoje O que eu tinha Para passar Era apenas isso E se você gostou Do conteúdo Que a gente trouxe aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo Os vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal E é claro Se ficou alguma dúvida Eu vou tentar responder O mais rápido possível E no mais Eu espero que esse vídeo Tenha sido informativo Para você E muito obrigado Por assistir